Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer uma coisa diferente pra vocês Eu vou fazer um vídeo de DIY Na verdade, acho que eu nunca fiz um vídeo desses aqui no canal E se vocês gostarem e eu tiver novas ideias assim Como essa, porque não é sempre, né, meus dentes, que vem essas ideias na cabeça E se vocês gostarem, ó, pode deixar o curtir de vocês aqui pra mim Pra eu saber então, tá? O que aconteceu? Há um tempo atrás a Gucci lançou um sapato E eu fiquei apaixonada por esse sapato Só que o sapato custa 1.800 dólares E com certeza a tia Vã não vai comprar Né? Pelo simples motivo de que não temos 1.800 dólares pra gastar em sapato Tá? Então eu vou pôr a foto do sapato aqui pra vocês Sapato maravilhoso Aí o que que aconteceu? Eu nas minhas andanças por aí, eu achei esse sapato aqui, olha Do Lagerfeld Que é muito parecido com esse outro da Gucci E tem esses entrelaçados também Aí o que que eu falei? Eu vou comprar uns pompons para colocar nas pontas do sapato E aí eu faço o meu próprio Guccizinho Certo? Então o que que eu fiz? Eu comprei um chaveiro Tá aqui o chaveiro E ele tem uns pompons aqui na ponta Que eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz Tá? O chaveiro ele vinha com esse pompomzinho aqui na ponta O que que eu fiz? Eu tirei o pompom daqui E coloquei na ponta do sapato Pronto Aí ficou Perfeito Eu vou mostrar pra vocês como é que foi que eu fiz E como é que ficou o resultado final Acontece só uma coisa A tia Van Ela comprou só um de cada Do preto e do vinho Porque eu tenho um preto também aqui E ela esqueceu que os sapatos são dois, né? É um par, né? Pra cada um dos pés Então eu só tenho um de cada Mas isso é fácil de você achar lá na Michaels Foi aonde eu comprei Eu paguei 5 dólares Esse negócio tava com Tava em promoção A Michaels é uma loja que tem aqui nos Estados Unidos Mas eu acho que você acaba achando esses pompons em qualquer armarinho na sua cidade, tá? Se você tem um sapato desses você também pode fazer E eu vou explicar pra vocês como é que faz Então eu vou voltar lá pra comprar mais um de cada Pra poder fazer nos quatro E ficar nos dois sapatos E ficar com os pompons nas duas pontas dos dois pés, tá? Dos dois pés e fazer um par Então eu vou mostrar pra vocês como é que faz o pompom na ponta do sapato E como é que ele vai ficar o resultado final Espero que vocês gostem desse vídeo Então não se esqueçam de avaliar E até a próxima! Beijo! Tchau! Vamos começar então, minha gente É o seguinte A gente vai pegar os chaveiros, né? E a gente vai pôr os pompons nos respectivos sapatos Na ponta, como eu mostrei pra vocês no desenho, tá? E eu falei pra vocês do sapato Aí a gente vai pegar os pompons nos respectivos sapatos Aí a gente vai separar os pompons do chaveiro Pra poder colocar na ponta, então Do sapato E fazer o modelo igualzinho Tá vendo a pontinha? A gente vai colocar, então, os pompons ali naquela ponta Primeira coisa que a gente tem que fazer é separar o pompom do chaveiro, tá? Então, a gente vai separar Não tá focando muito bem Mas mais pra frente vocês vão conseguir ver Como é que foi o processo que eu fiz De separar o pompom do chaveiro E a gente vai fazer isso, então Com as duas cores O preto e o vinho Que a gente vai colocar o pompom nos dois sapatos Tá? Então, pra gente preparar isso Você vai precisar de dois alicates de fazer bijuteria Aqueles que tem a ponta redonda Porque a gente vai ter que abrir a argolinha do chaveiro Então, o alicate precisa ser assim Com essa ponta, tá? Aí, a gente vai pegar E vai abrir a argolinha do pompom Pra poder tirar o pompom do chaveiro Eu vou mostrar pra vocês Tá vendo essa argolinha? Então, a gente vai abrir a argolinha com o chaveiro Pra gente poder encaixar depois A camurça, né? A pontinha do sapato dentro da argolinha A gente vai deixar uma argolinha somente E a gente vai separar o resto, tá? A gente vai tirar o pompom Deixar ele só com uma argolinha Porque é dentro dessa argolinha Que a gente vai colocar o fiozinho do sapato Tá vendo? O pontinho dourado É a argolinha que a gente vai usar Pra colocar o fiozinho do sapato aí E dar um nozinho E prender o pompomzinho na ponta Então, a gente vai fazer isso nos dois A gente vai separar o pompom do chaveiro do vinho E no chaveiro preto também A gente separa Você junta os dois alicates Abre um pra direita e um pra esquerda E aí, você consegue tirar o pompom do chaveiro, então E aí, a gente vai repetir o processo No pompom preto fazer igualzinho Pronto, a gente já separou Feito isso, a gente tá só com os pompons E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a ponta do sapato agora E dar um nozinho A gente enfiou a cordinha Como eu falei pra vocês Dentro da argolinha que sobrou Dourada que a gente deixou Dar um nozinho Se você quiser Você pode pôr uma pontinha de cola quente Só pra fixar Eu não fiz Eu só dei um nozinho agora por agora Eu vou testar pra ver Se vai precisar Dar um pontinho, tá? Colocar um pouquinho de cola quente Mas eu não coloquei, tá? Eu só dei mesmo um nozinho No pompom E parece que o negócio ficou bom Gente, tá quase igual Dá uma olhada Agora a gente vai fazer a mesma coisa Com o outro par, né? Com a outra cor Que é o vinho Lembra Essa argolinha douradinha A gente vai colocar a cordinha dentro E vai dar um nozinho, tá? E aí, você dá um nozinho bem apertado Que é pra segurar o pompom Se você achar que você precisa Colocar um fiozinho de cola quente Não tem problema Coloca só uma pontinha de cola quente Ou você pode colocar super bonder também Pra fixar Eu não fiz Eu só dei um nozinho Como eu mostrei pra vocês, ó Eu dei só um nozinho Bem apertado E deixei assim E aí, vamos ver Se vai segurar essa bagaça Mas ficou muito fofo, gente Olha só Esse, então, é o resultado final Olha só que legal que ficou O pompom na ponta Do sapato Eu achei que ficou bem semelhante Com o da foto Eu adorei Essa inspiração Que eu tive, na verdade Pra fazer Eu espero que vocês aproveitem Essa ideia E se você fizer Deixa aqui nos comentários Pra mim Que eu vou querer saber Se você tiver alguma outra ideia Também, tá bom? Muito obrigada por assistir Tchau Tchau